A Vida Minha paixão maior Minha razão de ser viradouro Minha paixão maior Minha razão de ser viradouro E que os anjos digam amém! Alô, lhe tirou! É a família vermelha e branca O show está só começando Minha paixão maior Avante, viradouro Faz a história acontecer Avenida vira Viradouro Tem o poder te transformar Avante, é hora da volta por cima De um povo Que acredita Faz a história acontecer Avenida vira Viradouro Tem o poder te transformar Avante, é hora da volta por cima De um povo que acredita A noite, a noite esconde segredos E os férios que Deus jamais apagou No top do chão pra mente sonhar Aquela criança em mim despertar O meu destino se realiza No mundo encantado, tudo pode acontecer Busquei a sorte pra vencer E no vale da avenida A princesa ganha vida em sapatos de cristal Tão com a fantasia Onde toda maravilha faz do sonho o carnaval E voam os seres ao luar Feitiço no olhar O mestre pode revelar Ao forte da renúncia Se fez a maldição No universo de ilusão E voam os seres ao luar Feitiço no olhar O mestre pode revelar Ao forte da ganância Se fez a maldição No universo de ilusão O que você faz o maldição é00? A manhã eu não me procurava A manhã eu não me procurava A manhã eu não me procurava Que nos faz cantar Precisa, X, confete, serpenteira E renasci no ponto especial E a paixão maior E a razão de ser viradouro E a paixão maior E a razão de ser viradouro Faz a história acontecer A avenida vira viradouro Tem o poder de transformar Avante, é hora da volta por cima De um povo que acredita Faz a história acontecer A avenida vira viradouro Tem o poder de transformar Avante, é hora da volta por cima De um povo que acredita Avante, amor, descoce, segredos Mistérios que o tempo jamais apagou Do qual o que eu também tinha errada Aquela criança em mim despertar O meu pedido Não pode se realizar No mundo encantado Tudo pode acontecer Busquei a sorte pra vencer Não vai lhe dar pedido A princesa ganha viva Bebem, sapato de cristal De um bom fantasia Onde toda maravilha Faz do sonho carnaval E voam seres ao luar Feitiço no olhar O mestre pode revelar O mestre pode revelar O mestre pode revelar A mente A mente é chama da imaginação Regata a dor, vai a luta e vence o medo Deixa a lua revelar os seus segredos Se o pesadelo é madrugada O samba O samba Desperta a alvorada A vida me mostrou que a esperança É a base da criança Que nos faz cantar Das vida se compreste serpentina E renasce num ponto especial Quem é a paixão maior Quem é a razão de ser Viradouro Quem é a paixão maior Quem é a razão de ser Viradouro Faz a história acontecer Avenida virar Viradouro Tem o poder de transformar Avante a hora da volta por cima De um bom Que acredita Faz a história acontecer Avenida virar Viradouro Tem o poder de transformar Avante a hora da volta por cima De um bom Que acredita De um bom Que acredita De um bom Que acredita Esse chão é meu tesouro De um bom Que acredita De um bom O que é que Que acredita Que acredita Que acredita E aí